Queremos mais uma pega de boi aqui Fazendo a chapada Estamos aqui Fazendo mais essa cobertura Louco Tonenê Duqueira Patrão Genival Jéssica E o clima é isso aqui, viu? Vai deixando o like aí, curtindo o vídeo E espera aí que vai ter muito mais do que isso aí, viu? Isso aí é só o começo, meu patrão Valeu? Deixa o like aí Se inscreve no canal se você não for inscrito E é claro, ativa as notificações dos vídeos aí Para não perder nenhum Valeu! E aí 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 Aqui é Andrei Que a gente está alugando aqui Nós dos amigos lá alugando 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 para os amigos que ficou lá na torcida lá Show Show É nós É nós, pai Valeu Valeu, Vandei Santos Se inscreve lá no Vandei lá Se inscreva no canal E aí O link lá do canal do Vandei Santos Valeu, tamo junto E aí É o santo das cachorras É a fera E o caralho é seu amigo aqui Aqui é o tiranteiro de boi Prepara Tempo de quanto aí? Tempo de vinte e seis Um de cinquenta e vinte e vinte e vinte e vinte Tá fazendo susto a Paula Cadê, Paula? Não veio não Ei, Paula Prepara quando tu tiver que dormir Só acordar para os carros dentro Nós estamos lá no pé da porta Pegar você nem sem se ver, gente Coupa pé Deixa eu te chamar alguém daqui E aí Como é teu nome? Milha Cozeira, Bahia E aí Tá aí, Major E aí, beleza? Escavar E aí É dois boi? A na beleza, cento e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte Vai vindo Vila venga Bora, Bora, Bora esses mãos 歛, Rocailly Vila venga Bora Vila venga Vila venga A置ou E aí pega aí, pega aí E aí boi duro da peste, menino Tu é doido? Isso aí que eu cabia derrubar aí E aí, como é que tá o gado? A roxa, agora deu uma merdoura, viu? Vieram quantos de lá? Oito cavalos O vaqueiraman tá vindo em peso, né bicho? Sem pega de boi, né? Aí quando tem uma Tá com muito tempo que foi Deve uma pega de boi Aí quando tem assim Os vaqueiros serão pra vir todo mundo, né? Aham Show de bola A gente não corre não é pra ganhar dinheiro não É uma coisa que a gente gosta É o esporte da gente, né? A diversão, né? Passar Essa pandemia tá doido que tá aí Aí a gente deu uma parada Mas quando tem a gente sempre faz Bom demais, hein? Todo mundo tá com saudade Todo mundo tá com saudade Chegando aqui Vira Acabatão tirando o zinfato do carro, né? Aqui 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 E aí Aqui É E aí Aqui Aqui E aí pessoal, são de onde? Bom dia, são de um boquém, aí tá certo Aí tá certo Aí tá certo, aí vai corregado mais tarde Vamos dar um abraço pra Rafael É obrigado a cada um falar essa peste O meu nome do rapaz? Wagner Rafael É seu filho, assiste o canal Assiste o canal seu, é de dia à noite É teu fã mesmo, ele Tá certo, dá alusão aí Wagner Rafael, tamo junto, ó Meu pai tá na luta aqui Nós vamos fazer uma gravação aqui, com certeza O senhor vai correr também? Vamos dar uma carreirinha aí, né? Vamos ver Vou remarnei com o YouTube hoje Aí Boa sorte aí, viu? Valeu Aí tô com a galera aqui, ó Pisada é essa, não é? Mas botaram muito aí no gado Chegando E aí, ó De verdejado aí Deixa um abraço pra alguém aí Vídeo Um abraço aí pra galera também do morrer aí mesmo A galera rochada lá aqui, perto do rosto de verdade Isso aí Você gostou do vídeo aí Deixa um like, compartilha pra galera aí E tamo junto Guardo mais vídeos aí dessa pagã de bojo Tchau 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 Tchau